o salve salve geral sejam todos bem-vindos ao meu canal mais uma vez bom no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como a gente consegue colocar uma publicação tipo um vídeo no status por exemplo com mais de 30 segundos beleza para isso a gente vai ter que estar usando uma versão do WhatsApp aí é o GB WhatsApp certo vou estar deixando ela na descrição do vídeo aí vocês podem estar fazendo um download você que não tem ainda instala coloca todos os dados certinho e começa a usar que vai ser que eu aposto que vocês vão gostar é bem melhor que a outra beleza bom vamos lá depois de ter feito um download dela ter colocado todos os dados certinho a gente vai abrir ele aqui ele vai carregar um pouquinho nesses três pontinhos aqui no canto superior direito a gente vai abrir as opções dele vai clicar aqui em mais configurações que é as configurações desse mod né dessa versão vamos descer aqui até compartilhamento de mídia e nessa opção de compartilhamento de mídia a gente vai vir aqui até essa última opção aqui ó limite de vídeo do status clicando nela é ele vai aparecer né usuários padrão verão apenas 30 segundos no caso quem tiver outra versão do WhatsApp a versão que tá disponibilizada na Google Play eles vão ver até 30 segundos mas quem tem essa mesma versão que você vai ver vai ver é o tanto que você selecionar para o status aí beleza bom é isso daí selecionando isso daqui vocês já podem voltar aqui para a tela inicial ele vai demorar carregar um pouquinho o mod né demorar uns três segundinhos aqui com a tela escura feito isso já tá carregado vocês já vão poder colocar e selecionar a qualquer vídeo aqui para o meu status por exemplo para provar que dá deixa eu achar um vídeo longo aqui que tenha mais de 30 segundos aqui ó como vocês podem ver esse vídeo aqui ele tem o tamanho de 2 minutos e 54 aqui ó e eu posso editar o tamanho que eu quiser se ele fica com 30 segundos com mais entendeu é bem simples esse vídeo é acho que deu para vocês entender tipo a noção básica mais ou menos como que é entendeu qualquer dúvida deixa nos comentários aí se inscreva no canal você que não é inscrito ainda e é nóis tamo junto Música 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 Música